Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem. Só passando mesmo para dizer que eu estou muito feliz de saber que Josinaldo está feliz e onde Josinaldo se encontra hoje, no colinho da mamãe. Mas deixa seu like, seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha e não deixa de ativar o sininho. A gente sabe que desde o momento da recaída do Josinaldo, a primeira coisa que ele disse é que ele queria ir para a família dele e com certeza para a mãe. Mãe é aquela que acolhe em todos os momentos, mãe é aquela que diz a verdade que às vezes o filho não gosta de ouvir, mas é sempre assim. Mas é sempre o momento de voltar atrás. De repente, quando você pensa que você vai dar um passo para frente, você dá aquele passo, mas depois você volta. volta feliz, sorridente, como é o caso do Josinaldo. Deu um passo para trás, mas para estar à frente ali, com tanta alegria ali, ao ver junto com a sua mãe. Isso é maravilhoso. E a gente pode dizer que Eliseu teve um tempo ali com o Josinaldo depois que ele disse que ele queria ir para a casa dele, para a família dele, ir para a Goiânia. Ele teve um tempo ali com a Eliseu, foi um tempo de aprendizado. E vocês observam que hoje o Josinaldo já está saindo na frente. Como assim, Marlene? Ele conseguiu abrir o canal dele, está fazendo sucesso. Eu te afirmo que daqui a pouco o Josinaldo, como ele já está indo bem no canal dele, está muito bem. Certamente, ele já providenciou, está providenciando a monetização do canal. Então, ele já vai ter o seu salário, o seu pagamento, porque cada vídeo que ele posta, então ele está conseguindo as visualizações. Josinaldo foi um menino muito preparado, muito humilde. Aceitou ali as correções, aceitou ali as orientações. E, graças a Deus, lado a lado com Eliseu, só não aprende quem não quer. Então, se você não viu esse vídeo do Josinaldo chegando em Aparecida de Goiânia, abraçando a sua irmã e seu irmãozinho, passa lá no canal do Josinaldo Menezes e veja quão feliz ele se encontra. Agora, ele pode cantar feliz e pode dizer que ele está vencendo. Porque, na verdade, o processo é lento. O processo é a caminhada. A cada dia vencendo um obstáculo, a cada dia louvando o nome do Senhor. Você vê que, a todo instante, ele glorifica o nome do Senhor. Ele saúda a Pai do Senhor, ele cumprimenta todo mundo com a Pai do Senhor, constantemente exaltando o nome do Senhor. E isso é muito bom. E, com certeza, Josinaldo, eu posso dizer, ele é um vencedor. Muita coisa mudou na vida do Josinaldo. Eu tenho certeza que agora ele se faz grande. Porque agora ele não está sozinho. Deus está à frente. E muito mais agora, porque ele está com a família. Porque quando a mãe fala, se o filho atender, a bênção é dele. E, com certeza, Josinaldo vai ser sucesso. Pessoal, é o meu conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não se inscreveu no canal do Josinaldo, se inscreve, compartilha, porque ele precisa da nossa bênção. Mas eu peço ainda para o meu canal, se você não for inscrito, se inscreve. Deixe o seu like, o seu joinha, comenta, compartilhe. Não deixe de ativar o sininho. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até.